Uma série de conversações sobre racismo cotidiano vão acontecer durante os meses de junho e julho. Os quatro encontros são promovidos pelo coletivo Ocupação Psicanalítica e irão acontecer de forma presencial no campus de Goiabeiros. Os interessados devem se inscrever até o dia 10 de junho por meio de formulário disponível no portal da UFES. As inscrições para a 19ª edição do Torneio de Programação de Computadores estão abertas. O evento acontece no dia 16 de julho de forma remota e gratuita, com premiação para a equipe vencedora. Alunos do ensino médio, técnico ou superior interessados em programação podem se inscrever até o dia 10. Para mais informações, acesse o site. Está aberto o edital de financiamento da FAPS para os projetos de extensão com bolsas de até R$ 50 mil. As submissões dos projetos devem ser feitas através do site até o dia 12 de julho. Para mais informações, acesse faps.as.gov.br.